E atenção gauchada, que vocês vão ficar conhecendo agora O campeão pra dançar chote, e é tudo comigo companheira Alô moçada na fronteira e lá da serra, na minha terra é preciso que se note Quando o gaiteiro abre a corda na sala, até Nepal eu sou campeão pra dançar chote É dois pra lá, é dois pra cá e é certo passo, nesse compasso Que o gaiteiro toca, e o gaúcho quando se espalha, não se atrapalha no vestido da chinoca Alô moçada por isso que eu sempre digo, aos meus amigos é preciso que se note Cá no Rio Grande, no Fandango assim de luxo, não é gaúcho, quem não sabe dançar chote É dois pra lá, é dois pra cá e é certo passo, nesse compasso Que o gaiteiro toca, e o gaúcho quando se espalha, não se atrapalha no vestido da chinoca Agora eu vou explicar como se dança, desde criança que se aprende a dançar chote Pra quem não sabe, dá um jeitinho e vai levando, vai se ajeitando, meio tranco e meio trote É dois pra lá, é dois pra cá e é certo passo, nesse compasso Que o gaiteiro toca, e o gaúcho quando se espalha, não se atrapalha no vestido da chinoca E pra todo o dançador de choque e delimamento, vai o nosso abraçute